O avião da Latam que estava prestes a decolar bateu em um caminhão e pegou fogo na pista principal do aeroporto internacional do Peru. Dois bombeiros que estavam no veículo morreram. Um terceiro agente sofreu traumatismo ucraniano e está em estado crítico. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do impacto e a asa direita do avião em chamas, além de muita fumaça. Segundo a empresa aérea, 102 passageiros e 6 tripulantes estavam a bordo do Airbus A320. A companhia disse que ninguém a bordo ficou ferido, mas o Ministério da Saúde do país citou 20 passageiros em tratamento, sendo ao menos 2 em estado grave. As autoridades estão investigando o acidente para tentar entender o que besta fera a porra daquele caminhão de bombeiro estava atravessando a pista naquela hora. Agora imagina eu, um cara que tem na mente que gente não foi feita para voar. Que até hoje não entendo como um pedaço de ferro de 80 toneladas consegue voar. Que qualquer turbulência já acha que chegou a minha hora, né? E que ainda por cima não consegue usar o banheiro do avião para fazer o número 2, né? Numa pancada dessa eu me cago todo, pô. Tem negociação não. Porque tem umas pessoas que na hora do susto trava o negócio, né? Eu queria ser assim. Hum, quer dizer que na hora do susto tu libera o furito? É nerd. Não, não foi isso que eu quis dizer não. Tá bom, vamos fazer assim. Você finge que é verdade e eu finge que acredito. Por mim tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.